Todos sejam bem-vindos. Nós vamos contar um pouco da nossa história, do nosso reinado que começou lá em Areias, três anos após a abolição da escravatura, em que nós viemos para Campanhã, dia 26 de setembro de 1919. E tudo isso está registrado neste livro. O fundador, qual foi as primeiras pessoas que iniciou o nosso reinado em Areias, é mesmo um documentário só para que os mais novos entendam como começou essa Irmandade e porque essa Irmandade reina até hoje, com as pessoas que passaram essa Irmandade até no dia de hoje. Aí nasci de criada aqui no Campanhã. Minha mãe era a linda Patrocina Vieira, né? Meu pai é José Vieira da Silva. É o meu irmão, que é o Moacir Vieira, que é o seu avô. A Raimunda, a Raimunda Catarina Vieira, Margarida Vicentina Vieira. O Campanhã era um lugar, era uma roça, né? Um lugar que era mato, não tinha nada, não tinha uma venda direita, não tinha uma loja, não tinha uma padaria. A gente andando até no meio do joelho do barro, nossa lá, nossa lá, nossa tá calçada de bota. Era barro. A comida, era arroz socado no espilão. Comia essas coisas assim, né? Não tinha, a gente não tinha mesmo, a vida era difícil. Era muito pobre mesmo. A gente tem que falar a verdade. A gente criou muito pobre, muito pobre. A mãe não tinha condições mesmo. Eu fui criada, a dona falava assim, olha, olha, quando chegava ali mês de março, ela falava assim, põe as galinhas pra chocar, pra tirar os frangos, pra vender um tal Sojoal, que é dona aqui do japonês, de cerejeira aqui, é que comprava os frangos na nossa mão, sabe? Pra comprar roupa e sapato pra ir na festa. Nós, mas quando era, era mesmo uma festa mesmo, de muita gente mesmo, festa muito bonita, viu? Inclusive, ele foi festeiro, né? Já fui só festeiro, né? Só festeiro. Só festeiro. Mas não participava lá, não. Meu avô já era meu capitão. Ele era capitão. Ele que manobrava aquilo lá, né? Mais antigo, né? A vaga antiga, né? Ele era muito pequeno, mas lembro muito dele, né? Ele era meio ruim, muito alto, né? A menina, a tia, foi a rainha. A minha sobrinha, a Cláudia, que faleceu, foi a princesa. O Carlos de Negra é tanto que ele não deixou com gato mesmo. Ele foi príncipe da vida deles e ele nunca mais deixou. Ele continuou na guarda. Ele era presidente. Nós morávamos lá em cima, foi uma festa de três dias. Só guardas que pôr, tinha mais, não sei, foi muita gente. Foi comida que nós fizemos, mas frango. Comprou pouco, nós compramos muito frango mesmo. Foi pra mais de umas seis cozinheiras lá pra casa. Nós morávamos lá em cima. Você tem tempo? Tem muito tempo. Ele foi o rei. Ele tinha uma promessa de fazer a festa. Aí fez. E a tia, foi a rainha. Compraram roupa bonita, os coronti. E nós fizemos a festa lá em cima. Mas foi no domingo isso na segunda. Então eu fiz a festa dois dias. Mas muita comida, muita comida mesmo. Aí tinha umas seis ou mais cozinheiras lá cozinhando os fogão de lenha atrás da casa assim. Lembro como fosse agora. Tem na base de 40 anos que a menina tava fumando. Eu a lembro. Você conhece ali a dona Conceição? Lá em cima, pelo doceiro ali. Conceição? Ela tava nessa festa. O antoizinho dela tava... é da idade da Adriana. Porque nós fazíamos a madeira pros dois. Ela levou ele. Então, na época, nos sentidos, nós fizemos essa festa lá. Foi muita guarda que começou a dar almoço 10 horas da manhã. E até de tarde, né, o pessoal. Os ônibus levavam, aqui eles almoçavam, ia embora, traziam o Taguá. Foi, 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 foi domingo e segundo. A gente tem o festeiro pra segunda-feira, não. Nós fizemos dois dias. A festa era muito boa. Era a maior festa que tinha. Aqui era. Era muito barraquinha, barraquinha. Começava em Deus do Retaltório ali, até chegar lá na igreja. Era a Silva Dourada, era o Patrinha. Minha mãe, a Olinda Patrachino Vieira. E o pai do senhor? José Vieira, nascido. O senhor foi nascido e criado aqui? Nascido e criado aqui. Lembro quando foi fora, ainda nova, todo mundo. Todo mundo ficava a semana toda aí, né? Na Serampa, colocava lá o garfão, né? Eu lembro os dias todos. Era também um ciclo de douradas, né? Um ciclo de douradas. Tinha aí, a lembro, a lembro das barraquinhas, era a semana toda, né? Sim. Eu a lembro. Lembro do tempo do chevo lá de areia, né? O levantamento de mastro. Olha! É, olha aí. Nós viessem dia a pouco para as quentes ocultambus, né? Olha! Muita gente! É, eu... Como tudo era... Era a semana toda de festa. Era muito ciclo de dourada. Muita barraquinha, né? Sim. Muita coisa mesmo. Antigamente era desse jeito. Tinha muita gente fora, né? Ficava aí igual se fosse uma... Uma semana santa, né? Linda. Além de nós viessem de carro de boi, né? Pra equipe... Ficou na casa de teovilha que nós ficava. Durante os dias da festa. Acho que eu tava com sete anos, só que eu vi um ano ou menos. Um ano eu fui rainha do povo durante sete anos. Depois saí. Fiquei afastada... Não sei se foi uns dez anos, mais ou menos. Não lembro bem, não. Depois voltei. Só que eu voltei como dançante só, né? Foi uma festa boa. A tradição muito bonita. A história da Irmandade de Rosário também eu acho muito bonita. Da raiz, né? Da onde saiu, de onde veio, né? E surgiu da África, né? Então eu acho uma história muito bonita. Onde muita gente confunde. Eu acho que raiz são raiz. Todo lugar tem raiz. Eu acho que cada um tem a sua... Fala a sua tradição. E cada um segue aquilo que gosta, aquilo que sente bem de fazer. Olha, eu lembro que antigamente, antes de eu participar, eu achava bonito. Eu era louca para mim entrar na Irmandade de Rosário. Meu pai toda vida foi dada à Irmandade. Dançava, arrumava com a cantorinha de casa. Mamãe fazendo aqueles capacetes, saioques desses. Tudo bonito, tudo feito. Eu achava que lindo. Agora é só que eu lembro que eu fui. E peguei de surpresa. Quando eu fui na festa lá em Santo André. Chegou lá, acho que a rainha não foi, da bandeira. E eu me pôs como rainha lá. Gente, aquilo foi uma coisa mais gostosa que eu achei. Aí depois disso, foi André que eu comecei a participar. Aí passaram uns dois ou três anos eu entrei. Então, meu filho participou durante uns seis ou sete anos. O meu irmão José Geraldo, o Marcos, o Débora, a Carol que participa até hoje. Então, veio os filhos dela. Então, a gente vem de geração em geração. Você vê, começou pelo meu pai, passou por mim, passou por meu filho, meus irmãos. Foi com a Carol, minha sobrinha. Agora, vem os meus sobrinhos lá também, tudo pequenininho, tudo participando. Então, isso aí vai continuar. E não pode acabar. Meu pai era um rocha, presa Tadejúlio Martins Rocha. Minha mãe, Arlinda Ferreira Rocha. Fui nascida e criada aqui, nessa casa, onde minha mãe teve dez filhos. Eu sou a quinta dos dez filhos. Meu pai era o contramestre da Irmandade do Rosário. Eu cheguei a pegar as festas bem mais movimentadas do que hoje. Que as barraquinhas começavam lá na igreja e vinha até... Tem que ser até totonha ali. Mas os devotos vinham com fé. Era uma festa que era toda a vida. Hoje é, mas antigamente era mais comentada. A gente preparava, era o dia que a gente comprava um vestidinho novo. Pra festa do Rosário, tinha que ter o vestido novo pra festa. Quando eu falava, meu pai era um lavrador que não tinha estudo. Pela vida difícil, antigamente, meu pai não tinha estudo. Não tinha faculdade. Mas era de uma sabedoria e de um doutor. Meu pai fazia uma oração improvisada, que hoje nós tentamos fazer igual e ninguém consegue. Pela sabedoria que ele tinha. Sabe? Fazia uma oração linda. Que hoje a gente pega uma palavra da Ikeda ali, mas... Pra tentar relembrar, sabe? E eu também esqueci de comentar também, tava esquecendo, que no ano 2012 Nós... Nós fomos festeiros da festa com o rei e rainha. Foi uma emoção muito grande pra nós. Meu marido sempre falava que era o sonho dele ainda ser festeiro. Participar mais da festa que ele falou. Aí a gente conversou com o Diceu. O senhor ficou muito feliz na época. E a gente foi... Mas foi uma emoção. Aí meus filhos vieram tudo de São Paulo pra participar com a gente, sabe? Pra dar uma força pra gente. E foi uma festa maravilhosa, inesquecível. Até hoje a gente comenta. Pra nós foi um sonho realizado. Um sonho realizado mesmo, que foi muita fartura, muito... Os irmãos tudo ajudou bastante, né? Então foi uma emoção. Isso aí não é nada em agradecimento à Nossa Senhora do Isar. Se for contar os milagres e as bênçãos que ele tem que dizer. Igual eu falei. Desde o tempo do meu pai, né? Isso aí até Nossa Morte vai continuar. A minha filha de Conceição de Paulo. E a José Nicolau da Cruz, que era minha mãe. Quando eu entrei na imunidade... A minha avó, que era casada com o José Candinho, né? Que a minha avó era casada. Era a madraça da minha mãe. Não era mãe do meu pai. Ela... Ela era Rainha Cunha. Porque ela que era Rainha Cunha. Maria Vicente. Né? Ela era Rainha Cunha. E... E... Ela me colocou como princesa dela. Ficamos como princesa dela há muito tempo. Tinha vezes que eu falava com ela. Pô, mas não dá pra não ser princesa. Já tô quase uma noite. Eu falava com ela, né? Ela falava. Não, eu sei que é minha princesa. Porque ela me adorava, né? Meu pai não curtia guardas. Guardas com gato assim, gente. Mas ele levava a minha mãe. Então ela ia assistir um pouquinho. E o pai dela, né? José Candinho era o pai. E tudo. Mas quando aconteceu isso com o vovó. Ela não tinha pra fazer nada. Eles convidavam uma mãe pra substituir ela. Aí ela entrou com a minha cama. E ficou. Que no meu caso foi depois que ela comeceu. Eu fui secretar. Aí o José José foi lá em casa. Quando ele faleceu. Depois que ele foi. Ele levou o José lá em casa. Falou comigo. Coloca no meu caso. Nós canalizamos tudo. Já foi reunido lá. Com o pessoal. Os capitães. O José João na época que eu olhava tudo isso, né? Aí ele falou. Não. O certo é assim, né? Peguei. Eles foram fazer a coroação, né? Aí foi descapotante. Eu vou fazer a coroação. Mas eu vi a minha mãe. E a dona Isadina era viva. A dona Isadina. Ela era viva e ela era rainha. E ela olhava pra mim e falava comigo assim. Parecia. Não é eu sei que tá aqui. O tempo todo ela falava. É só a mãe que tá aqui. E eu sentia isso. É só a mãe que tá aqui. É só a mãe que tá aqui. É só a mãe que tá aqui. É só ficar falando. Gente, eu chorei. Eu chorei. Com a coroação assim de pranto. Que eu chorei. De solução. Eu chorei o tempo todo enquanto eu chorei. A minha guarda. Meu coração. Sempre foi. Foi do meu avô. Da minha avô. Da minha mãe. Sempre foi. Essa guarda de meus filhos. E eu levo muito a sério. Mesmo às vezes tem uns negocinho que a gente... Sempre tem uns trenzinho assim. Que às vezes acontece. A gente vê. Mas... Mas não me abala não. Que é só aquela coisa. E eu logo tiro aquilo da cabeça. E pronto. Porque a minha fé... Não faz falta. Simval. 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 O Capitão Zé Candinho. O Capitão Zé Candinho. Só de nome. Que ele só de nome. Mas ele é pessoalmente que eu não conheci. O Zé Candinho foi capitão. Aqui né? Zé Candinho. Falava o nome dele. Ele é avô de parecida. Né? O Zé Candinho é avô da parecida. Que hoje é Rainha Couganó. ele também era um capitão muito sediado aqui antigamente, que era Campanhã o povo tinha receio vir aqui em Campanhã com a guarda Campanhã é um lugar do povo sabido e tinha muita gente veio lá de areias também foi capitão aqui meu tio Delcídio ele foi capitão aqui até 1960 e 63 eu me lembro porque eu entrei nessa irmandade no ano de 1965 no ano que João Lino faleceu, foi o meu primeiro ano que eu bati na guarda e eu lembro que já estava com mais de 20 eu estava com 7 anos mais do que dos que passou por aqui né assim de conheci assim pessoalmente né porque exatamente eu já vim em 95 30 anos depois pra poder conhecer pessoalmente os que eu conhecia de nome né pessoalmente mas os meus troncos antigos né eu conheci pouco meu avô falava né do dos capitão da família do Vieira que era tudo capitão bom de tambor e que era que era o parente da minha avó o primo da minha avó o irmão da minha avó Zé Vieira esse pessoal aí mas eu não cheguei a conhecer a minha avó era Telvina Vieira então ela era irmão do capitão que chamava de Mané Vieira ele chamava Manoel Vieira chamava de Mané Vieira o avô falava que era bom demais no candombo chegava fazia o povo chorar mas esse pessoal mesmo eu não cheguei a conhecer a minha avó mesmo eu eu lembro dela muito pouco porque quando ela faleceu eu estava com uns 4 anos de idade né mas o pessoal conta muito o pessoal antigo fala porque ela que era a costureira oficial né então o povo conta muito o caso dela que ela era a costureira assim boa que a pessoa chegava assim no dia da festa e ela via que a pessoa estava sem fada mas você não vai dançar eu já não teve jeito de eu conseguir arrumar roupa não por causa de roupa você não vai ficar sem dançar não senta aí que eu vou tirar a sua medida e vou fazer a roupa aí e era esse tinha uma coisa que esse pensador que era rapidinho dentro de poucos minutos e Zezé mesmo conta que enquanto põe a água para você fazer o café lá enquanto você faz o café eu vou fazer a roupa para ele aqui e põe aí lá e tirava a medida dele enquanto eu fazia o café lá ela arrumava né e essa herança de costureira da família ficou né que minha avó que iniciou com os 4 anos ela faleceu mas depois a minha tia Aditi continuou costurando né costurou até aos 90 anos aí ela faleceu ficou tuca né que até hoje ela que costura para nós que é filha de tia Aditi né então assim só de costureira já está na na terceira geração minha avó costurava passou para tia Aditi tia Aditi passou para para tuca né e assim meu tio Decidi ele era capitão ele resolveu trocar de religião passou para evangélico a minha tia passou para evangélico também mas ela nunca deixou de costurar e a tuca minha prima ela toda a vida foi evangélica mas toda a vida costurou para nós nunca deixou de costurar né quer dizer ela está na terceira geração só de só de costureira e nós vem tocando o Renato aí nós já estamos na sétima geração o Renato nosso né sétima geração nossa Renato já está na sétima geração e assim eu acredito que não vai parar por aí né que vem nascendo os mais novos né e os mais novos todo mundo tomando gosto também e moído né com aquela é porque já já nasce dentro da tradição né então os meninos mais novos mesmo com muita mudança que que sofreu né mas continua a geração continua né porque veio eu casei dentro da família veio minhas filhas né que tudo faz parte agora meus netos né todo mundo aí né e gosta mesmo gosta e tem jeito pra coisa né nós temos o filho de Zezé agora está no Renato num bar parecido e vai espalhando né nós temos gente lá na família do Arthur que casou lá também nossa e casou lá e aí o povo do Renato vai só se juntando e junta assim né e nós temos pessoas nossas que também casou com gente lá do Renato de Jatobá e aí vai formando o Renato vai formando uma família grande uma geração de um lugar mas faz a geração de outro lugar em outro lugar mas sempre sim o o Hernando era lá de Jatobá né o Renato de lá casou com a Patrícia minha sobrinha do Renato aqui e ela foi morar lá quer dizer ela mora lá em Jatobá mas é raiz nossa aqui ele era lá de Jatobá né da raiz de lá e está no Renato aqui e as gerações não param né aí já vê os filhos a Estefana né a Isadora e o Yuri né o Yuri é meu sobrinho e meu afilhado né e meu futuro sucessor que é o capitão e já nasceu pronto né então ele assim a história dele é um pouco diferente da minha a minha e meus padrinhos que eu tenho que trazer que meus pais não faziam parte os pais fazem parte né e o padrinho faz parte e incentiva também então é um capitão que ele ele mas a Isadora já nasceu pronto o capitão assim só esperar chegar a idade né pra confirmar mas nasceu pronto dentro do Renato eles fazem de tudo né só não pode dar missão pra esse capitão porque ainda é de menor é novo né o espírito também e tem a sabedoria de capitão então é coisa que a gente se morrer amanhã a gente morre com a certeza que o Renato tem sucessor tem pessoas que não vai deixar acabar né quando eu vou falar esse nego fez não cabelo pra ter seja bebe nesta briga de mania esse nego precisa põe o meu joelho e terra vai saudar nesse reino Eu, Maria, concebida, ser pecadores de nada Eu, Maria, concebida, ser pecadores de nada Eu, Maria, concebida, ser pecadores de nada Eu, Maria, concebida, ser pecador